Boa tarde para quem está chegando, mas foi, gente. Boa tarde, boa tarde. Não vou dar nota de ninguém agora, não. Tenha calma. Nota aula, eu digo. Tenha calma, eu não gosto de nota. Todo mundo foi bem. Planejamento financeiro. Capítulo 3, o livro de oficina, planejamento financeiro. Esse capítulo é ótimo. Vamos falar sobre economizar, vamos falar sobre gastar, vamos falar sobre viajar, vamos falar sobre planejamento de nossas vidas, vamos falar sobre muitas coisas interessantíssimas. Então, vamos lá. Hoje em dia, eu vou começar a fazer uma pergunta para o capítulo 3, página 21. Capítulo 3, página 21. Vamos lá. Quero saber de vocês. Se hoje o pai de vocês dá alguma renda por vocês, para vocês, se ele dá o dinheiro do lanche, como é, ou se vocês levam o lanche para a escola, ou se vocês têm algum dinheiro quando vocês pedem o pai de vocês e o pai de vocês dá o dinheiro para vocês. E se dá como vocês estão administrando esse dinheiro, como vocês colocam, como vocês obtêm as coisas que vocês querem, ou se vocês pedem diretamente as coisas a ele, ou se vocês juntam aquelas moedinhas, e vocês depois se planejam para comprar alguma coisa que vocês querem, tipo... Deixa eu ver o que, um livro, tipo, um boneco, um... E tipo, pincéis de maquiagem. Só 3 reais, né, Val? Ou comédia. Pronto, aí você vai juntando. É aqui nesse capítulo, ele vai falar um pouco sobre isso. Minha mãe sempre fazia isso comigo, às vezes. Sempre. Sempre fazia. Às vezes não, sempre fazia. Essa questão de dar as moedinhas, por exemplo, a gente vai ter uma viagem. Nós estamos em julho, nós íamos ter uma viagem em outubro. Então ela começava a me dar o dinheiro e eu salgar... O que eu... A comida na viagem, com certeza minha mãe pagava. Mas se eu quisesse comprar algum brinquedo, alguma roupa, algum objeto, qualquer coisa, eu tinha que comprar com o dinheiro que ela ia me dando no decorrer... Dois meses, até chegar o dia da viagem. Às vezes eu fazia alguma coisa, ganhava um dinheiro em troca, tipo... Navar o lixo, ou varrer o terreno, o quintal, na época a gente morava numa fazenda. Então o nosso quintal era enorme. Então juntar as folhas do quintal, tipo assim... Aí eu sempre tinha que juntar esse dinheirinho. Aí também juntava castanha. Acho que vocês não pegaram nessa época, mas... Lá perto de casa tinha uns pés de cajueiro. E a gente pegava castanha. Tinha... Quando eu morava na fazenda, eu morava só. E tinha esse pé de cajueiro. E eu tinha uns três ou quatro pés de cajueiro. Eu ia juntando as castanhas para vender, ou vendendo um quilo, né? Você pesava e não lembro qual era a quantidade. E eu vendia as castanhas para ter esse dinheiro. E também... Na época de cajarana, na época de fruta, também pegava as frutas para vender nos comércios, pessoal. Tipo manga, tipo acerola, cajarana. Tudo isso tinha perto lá de casa. E eu juntava dinheiro para comprar alguma coisa que eu queria. Eu comprava coisa bem banal. Às vezes eu era para ir para o circo. Acabava comprando algodão doce no circo. Comprando maçã do amor no circo. Quando eu vim rodar no parque. Essas coisas assim. Enfim. Vamos lá. Vamos falar aqui. Alguém para ler o texto para mim, por favor. Minha garganta está pegando fogo. Alguém para ler o texto? Seu imenso amor, que nunca me deixa só. Seu imenso amor, alguém para ler o texto? Ah, vou ler. No capítulo anterior, aprendemos que muitos, muitos dos bens e serviços que consumimos chegam até nós por meio de troca, quase sempre, medida por dinheiro. Como nossa capacidade de consumir está ligada à quantidade de dinheiro que temos à nossa disposição, A educação para o consumo também está ligada à educação financeira. Pode cantar. Imagine que você viu uma roupa muito legal na vitrine e desejou comprá-la. Você pediu aos seus pais, mas eles explicaram que você tinha muitas roupas bonitas e bem conservadas. E que não era uma prioridade naquele momento, comprar uma roupa nova. Eles também explicaram que naquele ano conseguiriam tirar férias do trabalho no mesmo período de suas férias escolares e que pretendiam reunir toda a família em uma bela viagem. Para que realizasse esse propósito, precisariam economizar e eleger prioridades. Ou seja, escolher quais bens e serviços eram realmente importantes e precisariam ser comprados em... em detrimento de outros. Em lugar do outro, né? Então vamos lá. Há coisas que nós compramos por necessidades e há coisas que nós compramos por capricho. Há coisas que nós temos por capricho e há coisas que nós temos por necessidade. Vamos lá. Eu acho que vocês já são bem grandinhos. E vocês já conseguem... separar, distinguir um do outro. Distinguir o que é necessário e distinguir o que é capricho. Vamos lá. É necessário... ter um guarda-roupa lotado de roupa para algumas pessoas? Sim. Por quê? Há pessoas que trabalham em ambientes empresariais e eles... têm... Eles vendem a sua imagem. Pessoas que vendem a sua imagem, trabalham com a sua imagem, elas precisam, né? Ter um mega figurino de roupas. Porque elas trabalham com isso. Elas trabalham com a imagem. Elas trabalham com moda. Então, é uma página 21, Pabllo. Página 21. Elas trabalham com isso. Porém, há vezes que nós, que não trabalhamos com isso, queremos, exacerbadamente, ter várias roupas, ter várias chinelas, vários bonés, várias mochivas, vários cremes, várias, várias canetas, né? Aqui. Oi, cadê? Várias canetas. As pessoas têm essa necessidade. Às vezes a gente escreve só com uma. A gente passa o ano todinho. Oficina, viu, Pabllo? Oficina. Não é que a gente seja pobre estudante, mas é porque, se nós formos olhar, às vezes, por exemplo, nós compramos muitas roupas, comprando muitas roupas, a gente quer muita roupa, a gente quer muito sapato. E as nossas condições financeiras não estão dentro do padrão de vida no qual nós queremos viver. Mas, muitas vezes, não está devido ao nosso excesso de compra em coisas que não são necessárias. Às vezes a gente deixa de comprar uma coisa que a gente precisa, como, por exemplo, vamos lá, um kit de livros de estudo para comprar outro par de sandálias. Sendo que nós já temos quatro par de sandálias. A gente já comprou outro para fazer o quinto. Mas a coleção de livros era necessária para agregar no nosso estudo, era para agregar no nosso conhecimento. E a gente vai deixando isso de lado. A gente pega não sei quantos, 20 reais, joga em Free Fire. Sendo que a gente precisa comprar outra coisa. É capricho. Capricho. São essas coisas que eu falo com relação a capricho. Muitas vezes nós exigimos dos nossos pais aquela quantia, mas os nossos pais investem em coisas necessárias para as nossas vidas. Vamos lá. Gente, que incômodo. Nariz. Para a página 22. Pode ler, Maria. Você está me escutando? Perfeitamente. Para início de conversa. Você já ouviu falar em orçamento pessoal familiar? Orçamento é uma previsão de ganhos e gastos em determinado intervalo de tempo ou para execução de determinado projeto. Quando seus pais colocam no papel os rendimentos e os compromissos financeiros de um mês, organizam um orçamento mensal. Já quando eles colocam no papel todos os gastos previstos para realizar uma reforma na sua casa, trata-se de um orçamento para a realização de um projeto. No caso, a reforma. Obrigado, Maria. Até aí. Obrigadíssimo. O que acontece? Se vocês não ouviram falar em orçamento, vocês vão ver agora. O orçamento nada mais é do que um levantamento, a soma de determinada compra ou determinado projeto, que nem diz aqui. Como, por exemplo, a Maria Barreto está planejando reformar todo o seu quarto. Ela quer pintar as paredes de rosa, ela quer comprar uma cortina, quer comprar um tapete, ela quer comprar alguns quadros personalizados para colocar na parede. E ela tem mil reais. Então, ela tem que fazer um orçamento dessas coisas, ela tem que fazer um levantamento de preço. Quanto é a tinta, quanto é a cortina, quanto é o tapete. Primeiro, ela vai fazer isso antes, ela tem o dinheiro dela, e ela vai fazer isso, ela vai fazer esse orçamento em cima do dinheiro dela, ou não. Ela pode não fazer em cima do dinheiro dela. porque ela faz o orçamento e depois ela vai juntar esse dinheiro. Como, por exemplo, eu quero juntar, eu quero muito forrar meu quarto, exemplo, né? Comprar uma janela nova, mais top, colocar um ar-condicionado, um lustre bem lindo aqui. Né? O carro da Maria. A Maria quer colocar tudo isso no quarto dela. Aí, o que acontece? Ela vai pegar esses preços. Quanto é a tinta, quanto é a luminária, quanto é a porta, quanto é o ar-condicionado. Aí, ela vai colocar tudo isso no papel, vai somando. R$ 1.800 do ar-condicionado, R$ 230 de tinta, e ela vai fazer essa soma de tudo. E, consequentemente, ela vai se planejar para juntar esse dinheiro. Isso ela fez o orçamento dos materiais. Depois, ela pode incluir ou um orçamento, somar o orçamento da mão de obra, ou ela faz um orçamento à parte da mão de obra. E depois, ela vai se planejar para juntar essa quantia de dinheiro. Por exemplo, dar R$ 800. Então, ela tem que se planejar, fazer alguma coisa, para ela arrecadar esse dinheiro num período de tempo no qual ela quer fazer esse projeto, essa reforma no quarto dela. Outra pessoa para ler. Olha que sonho lindo, Kellen, também. Eu sonho. Mas está muito novo para sonhar nisso ainda. Vai, Raíssa, ler para a gente. Vixe. Vai. João Mariano. Mariano. Rogério Fidio. Geis Lani. Jennifer. A página 22. Segundo parágrafo. É necessário, Geis. extremamente necessário. Já está no meu orçamento. Oi, Pablo. Tu quer ler? Pablo? Pablo Litton? Página 22. Tu quer ler, Pablo? No exemplo, é? É. No exemplo da viagem, os pais avaliaram quanto dinheiro precisavam desembolsar para realizá-la, assim como previram a necessidade de economizar para tornar possível esse projeto. Pode continuar. o orçamento, o orçamento pode ser considerado uma ferramenta de planejamento pessoal, que auxilia o indivíduo a realizar seus sonhos, materiais e projetar outros. Mas onde você quer chegar? Essa pergunta que parece simples. A princípio, desperta muita discussão quando se pensa com seriedade. Obrigado, Pablo. Já, já tu leia, Raíssa, o último parágrafo. O que acontece aqui? Aqui ele já vai falar, né? No exemplo, na viagem que os pais vão fazer aqui. Eu acho muito interessante quando ele fala que o orçamento pode ser considerado uma ferramenta de planejamento pessoal que auxilia o indivíduo a realizar seu sonho. Então, o orçamento, né? É o melhor amigo de vocês. Se vocês sonham, vocês têm sonho ou que querem ter o sonho de construir sua própria casa. Tem que começar a planejar agora. Já fazer seu orçamento. Onde você quer sua casa? Como você quer sua casa? Né? É muito interessante nós pensarmos nisso agora. É muito interessante. A gente exercitar, não se cobrar. Próxima semana, Diego, talvez eu traga. Então, não se cobrando, mas é uma coisa leve. Você fazer orçamento, por exemplo. Eu sempre, às vezes, minha mãe me dava dinheiro pra eu comer na escola e eu sempre guardava. Comprava uma coisa barata na escola, um lanche barato. Às vezes eu comia só o salgado e não comprava o suco e eu ficava com esse dinheiro. Ou às vezes eu não comprava nada. Como eu estudava em escola pública, eu estudei uma parte na escola particular. Só até meu terceiro ano do Fundamental 1, eu estudei em escola particular. Depois eu fui pra... Na quarta série em diante, na época era a quarta série, né? Hoje é quarto ano. Eu fui pra escola pública e lá tinha a merenda escolar. Então, eu pegava esse dinheiro que minha mãe mandava pra merenda e eu guardava. E eu merendava a merenda da escola. Quando não, eu levava de casa a bolacha, ou então o pão do depósitozinho, ó. Comer na escola. E esse dinheiro, ó, guardava. Pra outra coisa, pra comprar outra coisa mais na frente, né? Era esperto. Para alcançar o... Ah, desculpa, Raíssa. Livro de empreendedorismo, oficina. Tá me escutando? Tô. Para alcançar os objetivos, é necessário, inicialmente, saber quais são eles. Imaginar uma situação futura com suas metas pode ser um bom começo. Então, vamos fechar os olhos e imaginar nosso futuro daqui a 20 anos. Estabelecer metas e lutar por elas com um planejamento adequado deixará seus objetivos cada vez mais perto de você. Olha, é o que eu falei, né? Obrigado, Raíssa. Quando você tem um sonho, né? Você tem o sonho. Quando você tem um objetivo de vídeo, você tem que trabalhar nele agora, né? Tem que trabalhar nele agora. Pensar, arquitetar, montar, planejar. Fazer com que... Materializar a ideia de vocês nesses projetos, escrever. É muito interessante isso. Vocês têm um planejamento fazer um planejamento na mente de vocês e um planejamento coloquem em prática, né? No papel. Um planejamento. E chamar a Eja Sabatel local, viu? Ter meus filhos, o Riquelme. Riquelme, pelo amor de Deus, Riquelme. Tem problema não, Raíssa. Tem problema não, Raíssa. Ah, suspiro eu suspiro aqui, tá? Aí sim. Vamos lá, objetivos e metas. Objetivos e metas. Você sabe a diferença de objetivos e metas? Vamos aprender agora. A realização dos sonhos é sempre associada à realização de objetivos e metas. Objetivo é a descrição do seu propósito. O lugar onde você quer chegar. Então, esse é o objetivo. A Maria já tem seu objetivo, né? Ela já sabe o lugar, já sabe onde ela quer estar. Página 22. Oficina. Página 22, livro de oficina. Então, vamos lá. E metas. Metas são tarefas que devemos cumprir para concretizar nossos objetivos. O que eu vou falar para você. Você vai fazer o objetivo. Você vai planejar. Você vai estar... Você vai planejar onde você quer estar, né? Você vai criar essa descrição de onde você quer estar e de como você quer estar. Esse é o objetivo. E a meta são as tarefas que devemos cumprir para concretizar nossos objetivos. Elas, geralmente, são qualificáveis e têm prazo estabelecido para o seu cumprimento. Por exemplo, seu objetivo é ser aprovado por média em todas as disciplinas. Você deve traçar metas diárias, semanais e mensais de estudo. Se planejar. É o que eu sempre ativa lá a notificaçãozinha. Ou então, passo o dia assistindo série um encarregado atrás da outra. Muita série, muita série. Aí eu vou terminar essa série antes do mês. Uma vez eu fiz isso. Eu assisti uma série em um dia. Em um dia eu assisti uma série toda, de três. Era três temporadas. Cada temporada com... Se eu não me engano, era quinze capítulos cada temporada. Eu terminei isso. Rapidinho. Então, eu já pensou se a gente pegasse esse tempo que a gente assistiu uma série. Uma série é uma coisa que está lá. A série que eu assisti está lá ainda. Eu posso assistir quando, a hora e quando eu quiser. E alguns dos nossos objetivos, não. Eles requer, se nós não nos dedicarmos agora para já executá-los, ele será mais difícil de ser alcançado e nós retardaremos o período de realização desse sonho, desse objetivo. Mano, impressionante. O cara passa a aula toda. Não entendi o Igor. Mas, enfim. Não entendi, Igor. Não sei se foi para alguém, se tinha com alguém. Espero que você se desculpe. Aí, Igor. Por favor. Discutindo o conteúdo. Como anda a sua saúde financeira? Meu Deus, a minha... Está abatida, coitada. Talvez a pergunta pareça estranha e talvez você seja bastante jovem para responder. Mas, quanto mais cedo aprendemos sobre ela, mais aptos estaremos a iniciar nossa vida financeira de forma consciente. o meu sonho, gente, o meu sonho é ser um funcionário efetivo do estado ou do município. meu sonho é isso. Quero ser um professor efetivo no município. Só isso. Meu sonho no momento é só isso. Ser funcionário efetivo. Não precisa nem ser professor. Obrigado, viu, Igor? Eu só quero alcançar esse objetivo. Quero passar no... Quero fazer um concurso e quero passar no concurso com mérito, né? Quero muito ser concursado. Meu sonho, meu sonho, meu sonho mesmo é estar estabilizado financeiramente, né? Porque quem é concursado, além dele ganhar bem melhor do que as pessoas contratadas, ele tem todo um aparato de direitos, né? Leis que protegem o trabalhador, coisas que a mim não favorecem. E o concurso lhe dá alguns privilégios. Estabilidade financeira principalmente, né? O concurso me dá essa garantia de estabilizar. A partir do concurso, né? A partir do concurso que eu passar, estiver estabilizado, estiver exercendo minha função, ganhando meu dinheiro, aí sim eu quero planejar ter uma casa, casar, ter filhos. Enquanto isso, não pense nada disso, né? Em casar, não tem efeitos, não. Porque eu quero ter condições financeiras para poder sustentar, suprir as necessidades que uma família precisa, né? Com certeza. Uma família precisa de... E hoje em dia, tudo, como é o que o livro vai falar, tudo vai girar em torno de dinheiro, né? Como vocês bem sabem, a realidade da casa de vocês, eu tenho certeza que os pais de vocês trabalham muito para poder pagar escola, para poder pagar roupa, calçado, comida dentro de casa, né? Principalmente em casa que tem muitas pessoas. Então, vocês veem toda essa estrutura da casa de vocês e eu penso muito nisso. Por isso que o meu sonho é ser concursado. Concursado. O sonho do Iê, meu sonho é ser pro-play. Conhecer o melhor jogador de Free Fire do mundo. Cadê? Conhecer o melhor jogador de Free Fire do mundo. Também conhecido como Nobru. A Raíssa diz que o sonho dela está em conservatório. eu acho que a Raíssa pelo que eu vejo assim, que é a pessoa que eu mais acompanho, que eu estou com a Raíssa na escola de música e estou com a Raíssa lá no BLV. É a pessoa que anda mais próxima de já estar colocando em prática seus objetivos, né? Ela está estudando teclado, ela estuda coral, ela estuda flauta. É uma menina que está bem próxima de realizar seus sonhos. Ela está lutando para realizar seus sonhos. A Raíssa, o sonho da Raíssa é ser psicóloga e ir para um show do BTS. Aí não vai dar certo não ser do show do BTS, né? Mas tem a vida toda pela frente. Quem mais? Deixa eu ver o sonho de vocês aqui. Eu não ouvi o sonho de todo mundo. Meu sonho é ser professor de matemática ou engenheiro. Eu sou fã do Riquelme. Sou fã do Riquelme porque o Riquelme é o único meu aluno que quer ser professor. E eu dou a maior força, viu? Seja professor. Experimente o que eu estou experimentando agora. Aí você vai dizer nossa, o Carlos Vitek é batalhador, viu? Que artista, Riquelme? Me respeite. Toda vida eu lhe que lhe admiro, rapaz. O Riquelme só me dá patada. Meu Deus, eu vou parar de estar elogiando esse Riquelme aqui nesse... nessas aulas, viu? Riquelme. Tanto eu elogio o Riquelme, o Riquelme só faz... me dá patada. O Walter quer ser cirurgião ou cardiologista ou traumatologista. Quer ser médico, né? Ah, está falando dele mesmo. Ah, Júlia, também. Meu sonho é ser professora de matemática ou médica. Olha aí que sonho. Estou sabendo agora, Júlia. Não sabia que tu queria ser professora. Eu sabia que tu queria ser médica. A Raiz também quer ser professora. Gislane, meu sonho é ir em Orlando. Espera aí ainda. Gislane, meu sonho é morar em Orlando. Olha, em Orlando, você já percebeu que tem um bairro só de brasileiros, uma vila só de brasileiros. Morava o final do Gugu. Morreu, né? O Gugu, o final do Gugu. O Gugu, o Simone Simara, o Wesley Safadão, tem casa lá. Fausto, eu moro em Orlando. O Gugu, morava em Orlando. Tem mais. A Xuxa tem uma casa em Orlando. Muitos brasileiros, né? Mas os brasileiros tem um mega patamar de vida. Mas tem muitos brasileiros. O Alan quer ser policial ou bombeiro. Tem estampa, viu? Raikoni, meu sonho é construir uma ponte que não caia e que ninguém me processe. O Adevaldo, acho que o Adevaldo é a Lara Isabela, né? O sonho da Lara Isabela é ser pediatra, médica também, né? Ou o Diego disse se não der a certeza de ser jogador de Free Fire no final do mundo, ele vai ser design de game. Show de bola. Volta, quer ser professor de língua. Tu é bom, Tu é do bom em tudo, Volta. A gente tem muito comentário. Professor de ciências. Ah, isso aqui é professora de ciências. Ou cientista. Mas ainda continua estudando música. Ela tá um pouco atrasada. Mona Lisa Rodrigues. Deve ser a Bia. Meu sonho é ser médica e ter minha casa. Olha aí que todo mundo quer ter sua própria casa. Por que as pessoas querem ter sua própria casa? Eu vou já dizer por que vocês querem ter sua própria casa. Vocês querem ter a liberdade, né? Fazer o que quer, convidar quem quer ir pra casa de vocês, né? Assim? Eu sei que é assim. Vocês vão viver na... Pra vocês irem pra casa de vocês, vocês têm que planejar até o... Como vocês vão viver na casa de vocês? Porque vocês têm que saber cozinhar, saber lavar, saber passar. Tem que deixar a casa limpa. Jennifer, que eu não sei quem é, meu sonho é ser médica e conhecer irmãos Bert. Não sei quem é a Jennifer. Meu sonho é ser... Eu tenho campo de futebol. Maria Barreto. Meu sonho é reformar... É me formar em medicina, veterinária. Ai, que lindo. Era o meu sonho. Ter minha casa, formar minha família e ter filhos. Meu sonho é ser médica na Cidele. A Gabriela, o sonho dela é ser uma sarradora profissional. Não sei nem se sabe nem que sarrar era profissão, Gabriela. Qualquer pessoa sarr, mulher. Você já pode sarrar toda hora aí que dá certo. Não existe essa profissão de sarrar, não. Pode sarrar que você até é profissional nisso aí. Arrase. 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 Eu sou o mesmo ou o que tu disse é o mesmo? Gente, enfim. Todos esses objetivos a gente já pode construir agora. Como por exemplo, quem quer ser dançado? Pode ser dançarina profissional, Gabriela. Eu acho que sarrar não existe não para ser sarrar. Ser negócio de sarrar profissional não. Mas existe dançarina profissional, e você pode se formar na escola de dança e ser coreógrafa, né? Olha aí que lindo. Nós temos uma... Eu vou ter um aluno coreógrafo. Muito chique. Lendo. O Riquelma vai ser pintor profissional. Ganha bem, Riquelma. Ganha muito bem. Enfim, pessoal. Vamos lá. Vamos voltar ao nosso livro. Estou com um pouco de cabeça. Vamos lá para a saúde financeira. É a capacidade de organizar o fluxo de dinheiro possibilitando cumprir os compromissos do presente e poupar e poupar para realizar objetivos no futuro. Isso é muito interessante. Nós nos organizarmos no presente, no hoje, no agora. É o que eu sempre falo para vocês. Nos organizarmos agora para que no futuro as coisas sejam... Venham a se facilitar mais. Venham a ser mais fáceis, né? Nós trabalharmos agora para isso, idealizarmos. É muito interessante. Por isso que eu gosto de conversar com vocês. É bom sonhar. Vocês têm que sonhar agora, né? É bom sonhar. É bom planejar. É bom ter expectativas no nosso futuro. Mas também é bom já se planejar agora. Aproveitar o presente. Já está dizendo. O presente, né? O presente é um presente. Vocês têm como já dar estrutura aos sonhos de vocês. Dar estrutura a esse sonho, né? A Raíssa já está fazendo isso. Estruturando o sonho dela. Fazendo aula de vários instrumentos. Se dedicando aos estudos. O Riquelme também está estruturando isso. Ele pinta, né? Ele desenha. Ele gosta de desenhar. Ele está sempre treinando. Mas é que nem eu digo. Eu explico para vocês. Não adianta ter só a prática. Tem que ter a teoria. É bom o Riquelme É bom o Riquelme ter... Ai, gente. Desculpa. O Vuma já chegou. Desculpa. Eu estava passando um pouquinho do tempo. Até a próxima aula. Depois a gente continua nesse tema. A gente parou na página 23. A gente vai continuar falando sobre isso. Beijo no coração de vocês. Tchau. Vou interromper a gravação. Tchau.